Essa história das joias, ela se liga, né, à questão do 8 de janeiro e ela se liga à tentativa de golpe, né, isso já foi falado aqui de que isso faz parte desse escopo da investigação. Aliás, tem gente comentando isso aqui, o Paulo Campos fala, e essa grana toda, pra que que seria? A gente emenda isso, então, nas investigações relacionadas à tentativa de golpe no país. Hoje, toque, 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 mais uma operação da Polícia Federal. A Polícia Federal saiu às ruas pra 26ª fase da Operação Lesa Pátria. São 18 mandados judiciais hoje de busca e apreensão. No foco da PF hoje, suspeitos de financiar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E eles estão cumprindo esses mandados em oito estados. Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso do Sul. O foco hoje são os financiadores, é isso, o Aguirre? Exato. Tem alguns vândalos, invasores, mas o principal são financiadores, e dessa vez, financiadores dos acampamentos golpistas. Do acampamento golpista no Quartel General em Brasília e também de acampamentos golpistas espalhados por diversas cidades que passaram a se formar, após o resultado da eleição, em protesto contra a vitória do presidente Lula. A Polícia Federal ainda não se aprofundou tanto na formação dos acampamentos, a Lesa Pátria estava mirando mais nos organizadores do próprio ato do 8 de janeiro, mas agora parece que as últimas fases têm se debruçado um pouco sobre essa formação dos acampamentos que serviram de embrião para todas aquelas excursões, todos aqueles fretamentos de ônibus com destino à Brasília, às vésperas do 8 de janeiro, que acabaram resultando nessa tragicação contra as sedes dos três poderes. De acordo com as fontes com que eu conversei, não tem nenhum grande empresário, não tem nenhum nome muito famoso, uma das pessoas que foi algo que eu apurei é um influencer publicitário de direita que mora no Rio Grande do Norte, chamado Rafael Moreno, ele seria um dos financiadores desses acampamentos, ele tem mais de 100 mil seguidores nas suas redes sociais, e Taramira, por suspeita de ter financiado esses atos, foi um dos alvos de busca e apreensão, mas não temos mais muitos detalhes, é só a informação de que, de fato, não chegaram nenhum grande empresário, não tem nenhum nome de peso nessa fase. O que está faltando descobrir em Sakamoto? Porque a Polícia Federal, quando ela anuncia essas operações, faz questão de dizer que não tem data para acabar, né? Tem muita coisa ainda para ser investigada, quer dizer, ainda muito trabalho da Polícia Federal em busca e apreensão para a colheita de provas em relação a essa tentativa de golpe, em relação ao 8 de janeiro? Olha, Fabiola, acho que antes de mais nada, com relação à questão dos acampamentos, né, falta a Polícia Federal fazer algumas operações com relação aos grandes patrocinadores desses acampamentos que foram membros das Forças Armadas. Afinal de contas, né, esse acampamento se manteve, do jeito que se manteve, por conta também de uma grande leniência, para não dizer, apoio por parte dos chefes das três Forças Armadas. E aí eu incluo, na verdade, inclusive, né, o general Freire Gomes, o Brigadeiro Batista Júnior, que fizeram depoimentos importantíssimos, né, entregando como é que foram aquelas reuniões golpistas, mas em notas, no final do ano, eles apoiaram, chamaram o pessoal de manifestante, o que, na verdade, garantiu a manutenção daquele pessoal, junto com o clarominente Garnier naquele momento. Aquele pessoal se manteve porque houve apoio explícito das Forças Armadas. Dizer que foi só porque uma ordem presidencial não cola, houve nota dos comandantes, houve apoio explícito, apoio não, são manifestantes, manifestantes de uma pinóia, era golpista. Todo mundo sabe disso. Até uma marmota com problemas de cognição saberia disso, sabe? Então, e todo mundo via aquilo. E tenta colocar qualquer pessoa de qualquer outro alinhamento ideológico, colocar um caixote com o megafone e começar a falar, sei lá, sobre Marx na frente do comando militar do Planalto, pra você ver o que acontece, né? Não dá 10 minutos, né? O pessoal, olha, desculpa, né? Então, o que acontece? Eu acho que falta uma boa de uma operação da PF pra tentar verificar. Isso é claro que eu tô fazendo uma hipérbole. A PF investiga isso, investiga a participação de militares, ela mesmo considera um assunto delicado, mas investiga a participação de militares, já fez operações sobre militares, sobre quatro generais e um almirante. É claro que tem tudo isso, mas quando a gente fala de acampamentos, não dá pra falar de acampamento sem apontar o dedo para a cúpula das Forças Armadas, que foi, no mínimo, no mínimo, ileniente, pra não dizer que foi, na verdade, cúmplice em muitos sentidos, pra deixar toda aquela pataquada acontecer. Com relação ao restante das investigações que estão em curso, né? Há uma certa... a gente sabia que seria deixado pro final tanto a elite militar envolvida no golpe, a elite política envolvida no golpe e o presidente Jair Bolsonaro, que é o maior beneficiário de tudo. Já houve operação envolvendo, tanto é que, depois da operação, Bolsonaro foi passar dois dias no Airbnb da Embaixada da Hungria, né? Com medo de ser levado pro Chilindró numa suíte, numa continuidade da operação, né? Então, o que acontece? Já chegou-se naquele topo, naquele limite. Eventualmente, né, algum... O Aguirre até colocou que não tinha nenhum nome de peso entre os empresários. Algum empresário daqueles grandes, daquelas listas de WhatsApp, né, que apareceram em investigações passadas, né, promovendo o golpe, verificar eles, alguns líderes de agronegócio, porque houve um... o agronegócio, a gente viu, no Pará, houve piques dados por grandes produtores rurais pra mandar o pessoal pra Brasília, né, tudo isso mais. Mas, então, cadê os nomes, né? Então, precisa... esses nomes, esses nomes dos grandes financiadores precisam aparecer. Agora, os nomes políticos, a sua grande maioria apareceu. Precisa a polícia fechar a investigação, né, conectar tudo isso, fechar a investigação, que também é ruim uma investigação aberta há muito tempo, né, fechar essa investigação. Não dá pra saber, eu não sei, acho que talvez o Aguirre tenha mais informação, o que que tá faltando pra polícia fazer essas conexões, porque ela quer conectar tudo isso. É o cartão de vacina, é a questão do ouro, é a questão do golpismo, das minutas golpistas, a questão do 8 de janeiro, né, tudo isso ela vai conectando, né. Só que a gente fica naquela espera, né, a gente não tem como saber, no limite, no limite, o que que tá faltando pra Polícia Federal fechar. Tá, comprovar as delações, provavelmente, teve depoimentos do Freire Gomes, teve depoimentos do Batista Júnior, comprovar aquilo, pegar provas, né, ver o novo depoimento do Mauro Cid, comprovar também os laços e conexões, né, mas eu acho que deve estar nos extertores já, Fabiola, tem muita gente que fala que esse caso deve entrar em julgamento no Supremo Tribunal Federal ainda esse ano. Ó, um dos alvos de hoje, que foi citado aí pelo Aguirre, que é esse influenciador, ele se chama, ele se coloca como um publicitário de direita, né, ele esteve, inclusive, no ato na Avenida Paulista, em setembro de 22, e tem uma atuação muito forte na defesa das ideias de Bolsonaro nas redes sociais. E ele até escreveu, quis colocar lá nas redes dele, que ele foi acordado pela Polícia Federal, o nome dele é Rafael Moreno. Aí ele até colocou nas redes dele, eu não estive no 8 de janeiro, somente participei até dezembro no acampamento nos quartéis. Nunca incentivei ninguém a invadir os prédios e nem mesmo a irem à Praça dos Três Poderes. E estou sendo perseguido por ter ajudado a alimentar as pessoas no acampamento através de uma vaquinha. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá.